R$ 5 bilhões por orçamento desse ano, porque ele é contar de julho e a partir dos próximos anos, automaticamente, por estarmos na metade do ano, R$ 5 bilhões. A proposta construída não só pela equipe nossa da Secretaria, mas pelas instituições de maneira única no Estado de São Paulo, onde a própria Secretaria protagonizou e entendeu que essa recomposição salarial da carreira era algo importantíssimo, que o percentual não sendo linear para atender as três principais premistas do projeto, ao fomentar a atratividade na carreira, por isso que o soldado, exemplo da Polícia Militar, o soldado PM de segunda classe, vai receber esse ano o maior percentual, estou falando de 31% de aumento salarial para o soldado de segunda classe, a fomentar e estimular a progressão na carreira, por isso que o subtenente da Polícia Militar também teve um excelente aumento salarial, estou falando de 30% do subtenente desse ano, para que o cabo que esteja lá em Aracatuba, Bauru, Ribeirão Preto, ele tenha estímulo para que ele venha para a escola de sargentos, para que ele possa, de fato, sentir a diferença desse aumento salarial. Então, é premissa de atratividade na carreira, que vem caindo nos últimos concursos, retenção dos melhores talentos, que eu não mencionei, estímulo à progressão na carreira. Qual é o seu valor inicial, o fiso da Polícia Militar agora com essa proposta? Nós estamos saindo aí de 3.500 reais, contando com a diária alimentação, para mais de 5.600 reais, um excelente reajuste salarial. Inicial para a PM? É, de 3.500 para mais de 1.000 reais de aumento salarial no bolso policial. Perceba que nós não quisermos trabalhar, ao contrário do que outras instituições fizeram, com bonificações que acabam pegando somente o pessoal da ativa das polícias, como o diário de alimentação e outros benefícios, que compõem ali uma série de penduricalhos da remuneração total. Nesse primeiro momento, entendemos que a recomposição para todos ativos e para os veteranos era o mais justo a ser feito, cumprindo uma promessa de campanha do governador e, a partir das próximas, sim, podemos pensar em um aumento de militares. Não, vale, e somente vai ser só esse ano? Não, uma das propostas que a gente apresentou, o impacto negociado, era negociado, que eu digo, com o governador, a fazenda, todos os agentes que participaram desse processo. Era o impacto de 2 bi esse ano, 4 bi ano que vem, 5 bi em 2025 e 2026 7 bi. O que eu consegui, depois de muita reunião e articulação, foi que trazer esse impacto de 5 bi de 2025 já para esse primeiro ano, para que fosse algo impactante. Então, por isso, 2,5 bi esse ano, já contemplando os três primeiros anos do governo do governador e o Tarcísio, ficando a cargo dele definir, no último ano, quanto será esse novo, nova parcela de reajuste, não tem nada, não é promessa minha, nem do governador, mas deixou em aberto, está combinado a isso. Mas eu confio, primeiro, no governador, na real valorização, nunca na história do governo de São Paulo, em 4 meses de governo, o governador apresentou uma recomposição salarial, no primeiro, tão rapidamente, com impacto tão grande. Segundo, eu confio na equipe do governador, no grupo de secretários, confio no secretário Samuel Kinochita, em todos os secretários do time que vai fazer com que São Paulo gere mais emprego, renda, que aumente receita, isso vai proporcionar para o governador, aliado ao trabalho das polícias que vem sendo exemplar, em termos de aumento de produtividade, redução de indicadores criminais, fazer com que o próprio governador fale, pô, se eu tenho espaço, se eu aumentei a arrecadação, por que não reconhecer e valorizar os profissionais que se dedicam diariamente para isso? Então, tenho certeza que esse é o primeiro, palavras do governador e corroboradas, claro, por mim, é o primeiro, não é o único e a gente tem a plena convicção que o policial vai se sentir muito mais motivado para continuar trabalhando e para a sociedade, que é o que mais nos importa, aliado às vagas já autorizadas, 9.300 policiais de concursos já autorizados, com essa recomposição salarial, a carreira torna-se muito mais atrativa, então a gente vai poder entregar na ponta da linha um efetivo, o início da recomposição do efetivo, que é a pior defasagem da história, vocês sabem, agora com um salário mais digno, certamente a gente vai entregar uma segurança pública de mais qualidade. A média, secretário, é que a média é de 20,2% de aumento, reajuste, pelo que o governo passou. O senhor pode detalhar um pouco mais desse aumento? Quantas partes, secretário? Gente, a gente vai mandar as tabelas também. Pessoal, vamos lá, a gente manda um projeto para vocês, mas é para atender essas premissas, a gente não fez um aumento linear, primeiro assim, com relação ao impacto, o que nós vimos em todos os governos anteriormente foi 4, 5% no último ano, porque ele pensa nos 4 anos de governo, mas eu preciso, essa conta aí de 20,2%, se realmente for isso, já se torna 4 ou 5 vezes maior do que todos os antecessores. O que nós nos preocupamos foi entender as premissas, atratividade, retenção dos melhores talentos, estimular o fluxo e a progressão na carreira. A pergunta da imprensa aqui do meu amigo Marcos, vai depender de como a Assembleia vai tramitar esse projeto, mas está no impacto orçamentário do Estado, a contar de julho deste ano, já com o pagamento em agosto desse ano. Então é 2,5 bi de impacto esse ano e 5 bi no ano que vem. 5 no ano que vem, porque automaticamente você dobra, se a partir de julho deste ano é um semestre, para o ano que vem, pega o ano todo, com todos os meses, aí você multiplica por 2. Tem o número de policiais contemplados, secretário? Todos os policiais, são mais de 107 mil policiais do Estado de São Paulo, civis, militares e técnicos científicos, é um impacto grande por isso, não, eu não falo bombeiros, é até um... eu também fui bombeiro, aqui em São Paulo o bombeiro militar pertence à polícia militar, você tem razão em mencionar os bombeiros que eles estão dentro também. Não participei. Eu sei que todo o funcionalismo público, palavras do governador hoje, serão contemplados com reajudo salarial acima do índice inflacionário, isso também é histórico. E a polícia penal vai ter? Vai ter alguém? Tem uma reivindicação. Gente, não cabe o secretário e a polícia penal, mas a gente vai responder via a CEPOM, tá bom? A gente encarinha a pergunta. E assim, com relação à polícia penal, vou finalizar essa última mesa, tá pessoal? Aqui é uma parceria, você tem que entender que eu já estou aqui há muitas e muitas horas, com compromissos atrasados. Polícia penal tem um excelente secretário, que é o Marcelo Steyfim, que já está vendo tudo isso, inclusive tem a reforma administrativa que ninguém mencionou, que será realizada para todo o funcionalismo público do Estado. Então, eu tenho certeza absoluta que em quatro anos de governo, estamos com quatro meses, em quatro anos de governo, todo o funcionalismo público vai ser muito valorizado por parte do governador da interstituição. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Um abraço.